Alô, alô, loixamurgo! Lançamento de primeiro trabalho a solo de Carlitos de Mana intitulado Um Sonho Realizado Sábado, dia 29 de junho, com participação de artista Sima Paulo Cardoso, Tony Mamadocca, Elisa Tavares, Bruce Samedo e Otilho de Mana e ainda oferta de 20 CD para que és 20 e primeiro alguém Lançamento de primeiro trabalho de Carlitos de Mana na luxemburgo!